Fala galera, beleza? Blue Master Game trazendo para vocês mais um vídeo bom galera No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como desbloquear o Whatsapp É isso mesmo, o Whatsapp foi bloqueado por 72 horas Por um... como é o nome? Já esqueci, um juiz daqui da minha cidade, daqui do meu estado que é Sergipe Ele pegou e fez aí, não sei o que foi, que merda ele fez, que bloqueou o Whatsapp E bom, hoje eu vou ensinar para vocês como desbloquear o Whatsapp E ele vai ficar bloqueado por 72 horas, é o tempo de vocês aí poder aí colocar E bom, vamos apertar aqui, vocês vão ter que usar esse aplicativo aqui O Ola, o Ola já está até aqui O Ola, o Ola grátis, ola grátis Eu vou deixar o link dele aí na descrição, vai estar na Play Store E vamos lá, tá galera? Quando você apertar nele, aí vai estar aqui, tudinho pá Aí vai ter meus aplicativos Você aperta em mais Ok Aí quando você apertar em mais, você desce aqui para baixo E aperta em Whatsapp O meu já está tudo configurado aqui, já tá? Aí aqui vai ter um negócio aqui, navegador Ele vai estar no Brasil, você vai ter que botar em algum outro, mano Aí quer Se você for botar nos Estados Unidos, aqui ele vai botar em outro servidor Se você colocar nos Estados Unidos, vai ficar lento pra caramba, mano Então bota em nenhum país que esteja perto do Brasil Tipo eu botei Uruguai, Uruguai perto do Brasil Então você bota Uruguai e você bota em, e aperta aqui em aberto Ele vai apertar, ah Esqueci, eu preciso da conexão na internet Galera, pera aí um pouquinho, deixa eu Botar aqui em internet, aqui tá? E a internet aqui E tá em abrindo Aí vai aberto, aí vai estar aqui abrindo, tá? O navegador tá errado Tem que botar no Uruguai Cadê aqui? Uruguai, Uruguai Já abriu, já abriu Infelizmente já abriu Mas bora lá Pronto galera, o seu WhatsApp vai estar aqui, tá? Tudo configurado aqui Aí eu vou chegar aqui, eu vou botar em alguma coisa aqui, tá? Como tá? Dia 3 aqui, tá galera? Aqui ó Já sei, já sei, eu vou botar em um grupo aqui Vou botar em um grupo aqui, ó Muitos aí, ó Recém tu sabe, baixei o PPVN Fala rapaziada Olha só, vou botar aqui alguma coisa Aí agora eu aperto aqui E enviou para o G.I. O John Lucas E o Bruno, tá galera? Enviou para os caras aí, tá? Que estão com o WhatsApp desbloqueado Esses caras é a pé, mano E bom, o vídeo só foi isso mesmo, tá mano? O link do aplicativo vai estar na descrição aí pra vocês Então é isso daí galera Se inscreva no canal aí pra ajudar É nóis Falou e tchau